Olá meus amigos, mais um Pesca e Pag Top Lugar diferente que temos aqui também no Espírito Santo Olha que lugar show Pessoal do grupo que gosta de pescar Olha que lugar maneiro Vou saber o nome agora Desse Pesca e Pag aqui Vou estar postando para vocês Olha que lugar barro Qual é o nome, Serginho? Olha que lugar top Fala meu parceiro Como é o nome do lugar aqui? Lagoa do Vale Lagoa do Vale Lagoa do Vale em Imbiraçu, Pedro Palácio Olha que lugar Pessoal pescando aqui Mais um vídeo aí do Forró Serrano E aí Tchau, tchau.